Não mudou nada, quase bitolas iguais. Ali eu coloquei dois, porque o cavalo era grosso, fiz uma demonstração e coloquei duas fêmeas. Eu tenho aí um feito ano passado, enxerto com metro de altura, já foi, tá no YouTube. Eu enxertando ela e ela brotada, essa que tá nas costas do Virgílio, é a Violeta. Aqui, a gente vai voltar pra cá já, deixa só mostrar ali o que aconteceu. Aqui era um cavalo enorme do 572, ela tava aí em cima no passado e ela tava mais ou menos grossa assim. Já era grossa. E eu fiz o enxerto aqui da Violeta, deve tá marcado aí, tá aqui, etiqueta. É, Violeta, o enxerto aéreo eu fiz dia 30 de julho, quase essa data que nós estamos. E aí tem um grupo de pessoas, tá no YouTube, tem duas gravações do Virgílio, acho que o cara se filmou também, não lembro. Não, acho que só você, né? Aí alguém do grupo falou assim, Sérgio, me falaram que se fizer enxerto alto, não funciona. Aí perguntei pra ele, mas quem te falou? Me falaram. Eu falei, chutômetro. É, não sei, falaram que enxerto alto não brota. Falei, você quer que eu faça enxerto alto pra você? Porque esse cavalo tava aqui em cima alto, né? E eu ia enxertar no ano passado mais baixo um pouco. Mas como ele falou, que escutou falar que enxerto de um metro não funciona, aí eu falei pra ele, escolhe que altura você quer que eu enxerto. Quer que eu corte aqui? Quer que eu faça enxerto aqui ou com um metro e dez de altura? É, assim, um metro e dez. Tá no filme, tá no YouTube. Tesourei o cavalo. Eu tava com o material da Violeta na minha mão, dois galinhos assim, dessa espessura. Fininha, igual um lápis. Peguei dois, igual esses dois que eu fiz agora. E eu vim e falei, olha, só pra complicar um pouco, de vez que eu colocar um só, eu vou colocar dois. Duas fêmeas no mesmo cavalo. Que é a coisa mais normal que tem de se fazer. Mas você vai fazer dessa altura? Ué, você falou que te contaram que de um metro não funciona. Eu vou fazer um, vamos ver se funciona ou não. Aí eu peguei, fiz esse enxerto. Depois de um mês, um mês e meio, começou a brotar. E setembro, outubro, ficou esse mostrinho que você tá vendo, que eu vou podar daqui quinze dias, que é a Violeta, a bela uva criada pela Embrapa. Uma pergunta, mas não era um dessas espessuras? Já engrossou muito? Engrossou aqui, ele era dessa espessura. Quem? Lápis. O Sérgio, o que é isso? Olha, a data aqui. O Sérgio, então, por favor... Trinta de julho de dois mil e dezesseis. Um ano? Não tem um ano ainda. Faltam uns dias por um ano. Se você quisesse fazer mais uma complicação que nem eu perguntei agora, aqui é Violeta. Sim. Aqui você poderia usar esse galho aqui como um cavalo e enxertar, por exemplo, aqui uma niagara? Não como cavalo, como doadora de seiva. Muda a tua palavra. Ah, tá. É. Não, aqui você pode fazer o enxerto aqui se quiser da niagara branca. Pode. Cavalo é só o que sai do solo? Não. Cavalo é uma família de videira que é cavalo, tem nome e publicação. O que sai do solo pode ser qualquer coisa. Não é porque um galho saiu do chão é cavalo. Não. Se eu só pegar um galho da uva Isabel, que é a uva que faz suco, pôr no chão, saiu do chão, só pôs no chão. Não é um cavalo. É um cavalo grosso. Normal também. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, vou colocar dois aqui. Hein? Vou colocar dois. Vou colocar dois. Ué, tá aqui. Tá aqui. Vamos fazer uma doadora aqui. Como não bastasse, a pessoa saiu, na outra semana ele voltou. Aí não tinha mais ninguém aqui. Acho que ele não se conformou. É, acontece, acontece. Mas, Sérgio, aquele enxerto, eu falei, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, vem cá ver. Eu fiz outro, vem cá ver. Ele não se conformou. O cara voltou aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz outra planta no outro dia, ou na outra semana. E aqui você fez com um só? Fiz com um só. Fiz alto, com média altura. Olha o galho aqui. Eu dei outra amarradinha aqui, por garantia. Mas aqui é a uva Goden Queen, é outra coisa. Aí ele olhou, não se conformou. Ele falou, eu falei, Você quer que eu faça um 40 centímetros? Quero. Peguei e fiz aqui. Esse cavalo aqui e tá aqui. Goden Queen aqui, Goden Queen aqui. O cara saiu tonto, ele nunca mais voltou. Ele nunca mais me procurou. O cara sumiu. Sumiu. Pena que ele não veio ver isso brotado. Ouviu já no YouTube e se convenceu que ensinaram ele errado. Então eu tenho que fazer pra mostrar. Você entende como é que é? É um trabalho meio delicado da gente. Não é brincadeira. Porque eu tô fazendo e tô mostrando. E ele quis ver outra vez, a gente fez. Ele cismou, eu fiz com 40 centímetros. E lá agora eu não fiz com 10 centímetros? Agora? E aqui eu não tá com 40? Aqui eu não fiz com 1 metro? E daí? É a tua mão. Remonta, é a tua mão. E tem abaixo da terra um pouco. Às vezes um palmo abaixo da terra, quando o cavalo não tá muito bom pra fora. Você cava com inchada, que é uma matéria. que o Virgílio filmou, semana passada, nós estivemos lá no Boituva, lá no André Rebolo. Segunda vez que nós voltamos lá. Fizemos lá uns 10, 12 enxertos. E ele continuou fazendo muito bem. A mão dele é boa pra churro, melhor que a minha. E ele tinha dúvida nos cavalos aparentemente fracos. Fora do solo. Tava aparentemente fraco. Aparentemente fraco assim, fora do chão. Falei, Rebolo, nós vamos abrir com a inchada um palmo pra dentro do chão. Pra dentro? Pra dentro, pra dentro. Pra abaixo. Vamos abaixar. Quando ela abaixou um palmo pra baixo, achou um material assim, nessa espessura, ó. Assim, tá filmado. Enxertamos um palmo abaixo do solo. Porque o cavalo estava com o melhor aspecto. O corte é mais fácil pra enxertar. Não, não é mais fácil. O material tava melhor pra enxertar. Esquece o mais fácil. A ponteira não tava boa de enxertar. Ele achou que ia deixar pro ano seguinte pra engrossar. Falei, não, Rebolo, vamos abaixar um palmo. Nós vamos achar um material melhor um pouco abaixo do chão. Pegamos um material dessa espessura. Chuchu, beleza. Tirou a dúvida dele. Então, tem aquele filme pra mostrar. Tem o de hoje pra cá. É impossível tudo que nós estamos filmando de um mês pra cá e ainda o que falta. O brasileiro, o particular, não entendeu o que nós estamos falando. Nós falamos de todas as frutas. É a poda, é o jeito, é a condução. É impossível não entender o que a gente fala. É isso. Sérgio, agora uma dúvida. Você faz um enxerto abaixo do solo? Hum. A parte aérea não tem perigo de enraizar? Não, ele vai enraizar. Onde foi a canivetada. Solta a raiz. Aí depois de um mês chama de desfranquear. Você vai colocar o teu canivete. Ah, ele copia franco. Você tira a raiz onde foi a navalhada. Certo. Onde você abriu a navalha e colocou embaixo do solo, faz raiz. Raiz ladrão. Depois de um mês eu vou lá com o canivete, tiro, faço um copinho com calda bordalesa, jogo calda bordalesa onde passei o canivete e acabou, cicatrizou. E ele não vai soltar a raiz mais? Não, nunca mais. Nunca mais. Você não tem risco de ficar soltando? Não, senhor. É uma vez só na vida. Ah, legal. Não é que nem o Virgílio, bebe pinga todo dia e tal. Tem gente que repete. Não, é uma vez. Ele é permanente. O teu caso é diferente. Você faz um enxerto baixo? Com o passar dos anos a terra vai... Não, não é os anos não. É um, dois meses que você vai com o canivete e desfranquia. Acabou. E joga calda bordalesa lá, secou, acabou. Acabou, acabou. Não, senhor. Não, por quê? Não é a erva daninha? Não é a erva daninha? Não, ela brota aquela uma vez. Você cortou bem cortado? Acabou. Acabou. Esses aéreos você cobriu com plástico, né? O que eu estou até vendo aqui. Os aéreos... É, sim. Não, vou fazer um aéreo. Vou fazer, vou fazer. Vamos lá, vamos lá. Dá para nós fazer uma doadora de seiva? Ué. Vai brincando, vai. Nesse caso, ó. Você vai fazer um enxerto? Repara. Vou te fazer uma pergunta óbvia. Essa planta, às vezes, ela tem hábito em nenhum sentido, dá duas gemas. Uma perto da outra. Ela tem isso. Qual é o correto no teu caso? Eu vou te confundir. Você fazer o enxerto assim, que é o normal, que é o tradicional, uma gema, põe lá. Ou seria melhor, nesse caso, você fazer isso aqui? Enxertar aqui, já que tem duas gemas, uma perto da outra. Qual é melhor? Teoricamente, com duas gemas, assim, é melhor. É, porque está perto. Se tivesse longa, não. Leva além. É, melhor. É, faz um enxerto lá. E ele é mais do que para comer? Eu acho desse tamanho dourado. Perfumado. Quando ela está amadurecendo, a gente perfuma dela de um metro de longe. Essa uva, ela tem uma natureza dela. Só para você ter noção. A uva no Brasil e em alguns lugares do mundo, quando ela, a uva está toda madura para mandar para o mercado, é difícil um produtor bom fazer uma uva de mesa. O cara tem que ser muito bom. Para chegar o grau de açúcar, dá de 18 a 20 graus Brix. Chama açúcar na uva. Brix. É um medidor que tem. Para chegar a 20 graus Brix, meu amigo, não é brincadeira. A uva aqui no Brasil e em outras regiões também. A Moscatel de Erevan na Armênia, naturalmente, ela tem 42 graus de Brix. Nossa. É um mel. 42 graus de Brix. A média lá é 38 graus. E lá tem solo na Armênia que dá 42 graus de Brix. Essas uvas e as outras. Acredite, quem quiser, tá? Até quando eu vi essa publicação, mandaram para mim, para mim, Leda Armênia. Levei eu até um susto. Você vai levar? Eu vou. Você tem cavalo? Tem. Tem, então? Faz quatro lá. Você tá bom de mão? Eu não. Pra fazer a cunha? Treina bem antes nos galinhos. Treina, fia bem. Faça com calma. Você errou, ano que vem, te manda outra vez, amiguinha. Seu de menos. Alguém quer mais Moscatel de Erevan? Faz lá na tua casa, lá, Carlos. Erevan. Erevan, que é assento no ar. Quem quer dois? Vai me avisando aí. Não, leva lá que eu não vou lembrar. Tô correndo muito, viu, Carlos? Põe no teu bolso, ó. Eu não vou lembrar, viu? Tem o quê? Opa, lógico. Na Armênia não chove. O verão lá é 15 graus de umidade. Calor, 44 graus o verão. Então, ela tá acostumada só em clima seco, semideserto. Aqui, dezembro, janeiro, chove, que nem dilúvio, eu tive que cobrir. Quando eu cobri ela há dois anos, começou da caixa. Já peguei 40 caixos dela. Quando ela tava no tempo, eu não colhia duas. Eu percebi que ela estranhava chuva. No ano seguinte, eu já cobri. Já percebi? Tá, lógico. Alguém quer mais dois pra fazer enxerto? Você tem cavalo lá? Tem. Quem mais quer? Nós vamos voltar nos enxertos, vou fazer poda em dois pés. Tchau, tchau. Tchau.